Oh Grosso Mel, cê tá tomando aula onde Grosso Mel? Ha ha ha, cê tá doido velho Lacocarracha, diretamente doméstico para todo o Brasil Viel Bandes, o humor áudio vai acabar Sente o grave, ô bota pressão 12 que ela reenlouquece Vai mexendo e chamando a gata pro esquema Que hoje o trem vai ficar bom, sente o grave Que a fresta tá bombando e não tem hora pra acabar Quanto mais ela vira, mais ela se empolga Não para de dançar Ha ha ha, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, 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 bom É bom, é bom, é bom, 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 é bom Ha ha ha, é diferente Pom, é bom, paredão faz bumbum É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, 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 bom É bom, é bom, é bom, 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 bom Paredão faz bumbum, coloca o carate Ha ha ha, diretamente doméstico para todo o Brasil Sente o grave, bota pressão no doze que ela enlouquece Vai mexendo e chamando as gata pro esquema Que hoje o trem vai ficar bom Sente o grave, que a festa tá bombando e não tem hora pra acabar Quanto mais ela vira, mais ela se empolga Não para de ir dançar Gerotamente, boy! Erbum, 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 bom, 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 bom Erbum, erbum, vai mexendo o bumbum Erbum, 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 bom, 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 bom Erbum, 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 ah, que delícia Erbum, 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 bum, 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 bum Diretamente, vai Erbum, erbum, erbum Faz o paredão, faz tutum, faz bumbum E elas ficam loucas Aí, no solo de delicioso É diretamente a Doméxico Fez de tequila Arriba do nada Santa Guadalupe